Fui convidado para essa zona e os moradores da antiga associação criaram uma cooperativa, conforme era indispensável, e convidaram para que no plano incluísse X casas para eles, não lembro já quantas eram. Foi exatamente a primeira fase. Isso teve um efeito bom para o trabalho, porque eu pude desenvolver simultaneamente o plano e a arquitetura da habitação. Não se pretendia casas em altura, porque elas cobriam o perfil da cidade, a colina de Évora, por um lado. Bom, e por outro lado, definiam-se, porque estava em elaboração um plano para toda a cidade de Évora, definia-se para esta zona um certo número de princípios. Um deles era a manutenção da linha de água que atravessa o terreno e a criação de zonas verdes em torno dessa linha de água. Outra era, como disse já, a construção, não em altura. Isto é o essencial do plano da Malagueira, ou das intenções do plano da Malagueira. Tirar os monumentos da cidade de Évora, o bairro da Malagueira, é o monumento mais visitado por estrangeiros. A primeira pergunta que se pode fazer é porque estivei eu a Malagueira como objeto de estudo. A Ordem dos Arquitetos, em 2001, fez o seu primeiro congresso simbolicamente em Évora e a Malagueira foi o seu objeto de destaque. Eu elejo-a como local de investigação ótimo, porque foi desenhada por Cisa Vieira, com 1160 habitações, 1200 em 27 hectares, são casas evolutivas para satisfazer as necessidades de crescimento do cuidado familiar e, ainda por cima, nasceram com capacidades elásticas, serem adaptadas aos seus habitantes. Dimos aquilo que avalia, eu acho, para uma clara indicação. Não é só a família que cresce, é também os hábitos e os usos das diversas populações que estão ali contemplados, que podem ser ali contemplados. Porque eu julgo que isso ajudaria muitas pessoas a compreenderem a Malagueira e também ajudaria os habitantes a terem um entendimento de o que é que é a Malagueira e que tenham realmente a sensibilidade e a consciência que isto é uma coisa assim que vai. Para não ver uma das riquezas da Malagueira, é que é um espaço extremamente heterogêneo. A Malagueira é um sítio fantástico, que vem ou deveria vir ou virá ali nos roteiros turísticos. E vamos seguir em frente, se houver alguém que siga à frente, porque não sou eu que estou cá para ajudar. Foi um problema que eu sempre ouvi dizer há 10 anos, porque aqui é ano, para baixo e para cima, foi não haver realmente uma entidade que represente todos os grupos da Malagueira, do Cisaviera, porque, lamenta-me, o bairro de Santa Maria não é realmente estudado no estrangeiro. O da Senhora da Glória também não, mas a Malagueira é. E isto é uma mais-valia que só...